Música Esqueceu essa também? Não sei sair da equipe de nenhum Foi, foi, foi Drax, tamo de Drax, tamo de Drax Pelo menos é carro novo, jogo novo Serviço novo, serviço novo Nossa Pra fazer o que? É bolicha É bolicha, Gui? Não é não, mano Caralho, os caras estão dando volta lá, lá? Eita, gente, o que é isso? Tem RPG, tem RPG. O que é isso, meu Deus do céu? Meu Deus do céu, o que eles estão afrontando? Ah, é no meio. Ah, gente, tem que ir no meio, galera. É boliche mesmo. É boliche humano. Boliche dos mano. Ei, sabe o que faz aqui? Isso aqui eu vou gravar no dia que tiver 20 pessoas pra cazar lá. Aí você vai no Play 4. Aí sonha, né? Aí você tá sonhando com uma coisa que não existe, né? Rapaz, esses caras estão dando volta no mar. É, porque a gente não sabe onde eram. Agora a gente sabe. Bora, galerinha. Se espalha aí, galerinha do YouTube. Ó, a explosão tá comendo. É igual que o homem tá vindo muito rápido, pastor. Nossa, nossa senhora. Passou cantando. Nossa senhora, eu não matei uma ureca? Nossa, o bebê foi travou ali. Nossa, eu não matei uma ureca como? Foi suicídio. Suicidou, 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 pelo menos? Foi, foi, me suicidou. Beleza, vamos ver aqui, Crazy. Eita, Crazy. Se o Crazy não trava... Crazy, Crazy is now. Crazy, Crazy is now. O Glácio explodiu meu cálculo e chegou pro lado. Tô torcendo, tô torcendo aqui, hein? Tô torcendo aqui, vamos ver. Você tá em cima da minha RPG, meu amigo. Sério? Sério. Tô calculado. Nossa, mas eu passei... Rapaz, não sei como não levei uma ureca. Muita calma nessa hora. Aí, Crazy. Só hora de brilhar, hein, meu parceiro. Só hora de brilhar. Se ele vir de frente com um e atira, mesmo que for morrer. Tá, Lucão? Obrigado. É, vai os dois de aula, tá adianto? Tá um achando o outro. Ele tem que escolher. Olha lá, olha lá, no cantão, olha lá, no cantão. Ah, ele tá vindo aqui, foi pra aí. Bora! Tá, agora você já foi pra vala. Agora você já foi pra vala. Agora você já foi pra vala bonito. Bonito! Esse cara tô tirando, esse cara tô tirando. Que isso, tá tocando uma aí, ó. Que isso, rapaz? Aí, ó, então eles tão... Ô, senhor! Ô, senhor! Égua! É, é, é... Henrique, vem aqui, ó. Henrique, aonde tem teleguiado aqui? Aqui, ó. Atrás de vocês, pô. Porra. Henrique. Atrás de mim aqui tá o Duque. E vixi, tchau! Vixi, mano, esse cara é muito poluído. Poluído é tudo. Cara, esse cara tá me chamando de chefeira. Ui! Não vem, não. Tchau, parceiro. Que isso? Passou um ventinho aqui, me derrubou. Mano! Ô, eu morri. Você não morreu, TJ? Não, passou um ventinho aqui. Pra mim, eu te chatei. Toma! Sacanagem, esse jogo aqui. Mano, eu só tô pegando um ventinho por vez. Rapaz, pra mim, passou só um ventinho, viado. Só... Aí eu caí. Eu tô pegando um RPG por vez, que... Caiu, mas aí mesmo. Caiu, mas aqui mesmo, entendeu? Você entendeu, velho? Porra. Isso! Negócio difícil pra subir o carro, né? Ah, nada, nada, me lembro. RPG aqui é bugado. O carro sabe por quê, né? Alisson tá fora do Raiders. Quem disse? Ah, o jogo te entregou, filhão. Já que vai, já que vai. Ah, velho! Vamos pegar o esse carro, mano! Agora foi. Caraca, velho! Eu desviei do miserável. O jogo é bugado, você não pode desviar. Se você desviar, você é morto. Agora, se você não desviar, ele buga e não passa por cima. Pois é, porque pra mim, da outra vez, eu tinha que acertar também. Pois é, e da outra vez, eu tava de escorso, nem vi, mano. Ixi, só tá o Crazy aí, perdendo. Ô, rapaz. Você tá subindo, Lucão? Tô. Mano, pra mim, eu chapéu, eu duco também, velho. Só treco em boa. Ele é guiado, duco. Só treco em boa, vai. Vai nisso, velho. Toma. Oxe, toma o quê? Passou, foi longe, meu amigo. É que é guiado, velho. Quando eles caem lá embaixo, lá. Aí, nessa hora aí, é boa usar essa aí mesmo. Mas na hora que eles caem lá, tá ligado? É perfect, o World. Perfect hoje é World. Tá na esquerda. Nossa, que pancata. Nossa, que grosso. Só o substrato de fora. Só o... Só o... Só o ômega 3? Ó o Lucão, o ômega 3. Então, Lucão, você não ouviu te responder isso? Caraca, sobrou bastante ali. Ô, rapaz. É, tá ouvindo aí. A ligueada do caboclo aí é ninja. Onde você tá indo? Deixa eu pôr o link aí. Ué, pros cara, né? Alguém bateu na minha lateral aí. Nossa, leveu o Maureca de novo, não foi não? E morreu também? Ah, pelo amor de Deus, Maureca. Pô, você fica comendo suicídio, mano. Eu cometi suicídio aí. Eu cometi suicídio. Tu morreu, TJ? Foi? Foi? Tá, eu morri. O cara se matou, mano. Ah, perdeu mesmo assim, viado. Caraca. Não consegui entender isso agora. Agora eu não consegui entender isso. Eu também não entendi muito, velho. Eu não entendi o que aconteceu. TJ, tu perdeu? Eu morri, viado. Você me matou e eu te apaguei. Eu acho que foi choque vencedor ou perdedor? Eu acho que foi choque vencedor ou perdedor?